Em Jatai vai ter a Semana Agronômica. O evento é realizado pela Faculdade de Agronomia da UFG Regional Jatai. Olá Fabélia, eu estou ao lado do Tales Leal, um dos organizadores da Semana Agronômica. Ele vai falar pra gente sobre essa programação. Começa amanhã, como é que estão os preparativos? Os preparativos estão muito fortes para começar a Semana Agronômica. Amanhã teremos a palestra de abertura, logo pela manhã. Uma palestra aberta ao público, onde todos estão podendo ir lá conferir. E a palestra vai estar abordando a reavaliação de moléculas que fazem parte de agroquímicos, que são utilizadas hoje. Então teremos dois palestrantes de fora. E à tarde teremos o início da Semana Agronômica. Quem pode participar nesse primeiro momento? Onde vai acontecer? A Semana Agronômica ocorre lá na Universidade Federal de Goiás, no campus de Atobá. E podem participar todos. Sendo que as inscrições vão estar sendo realizadas até a abertura do evento. Quem quiser realizar a abertura presencial pode estar realizando a inscrição. E também temos cinco cursos, sendo que temos vagas disponíveis no curso de citricultura e no curso de olerícolas, até o momento que os demais já estão lotados. Essa abertura acontece logo cedo? A abertura vai estar acontecendo logo cedo, no Centro de Cultura e Eventos. Então está aberto ao público. Um convite a todos que podem estar lá conferindo. Então é uma palestra de abertura. Tá certo. Obrigado pela sua participação com a gente. Ô Fabélia, lembrando que a abertura acontece no Centro de Cultura e Eventos. E o restante de todo esse evento, inclusive que a TV Sucesso, o Sucesso no Campo, são apoiadores oficiais, são as mídias oficiais desse evento, acontece na UFG Unidade Jatobá. Eu volto aos estúdios do Sucesso no Campo. É com você, Fabélia.